Põe aqui em cima, põe aqui em cima que eu vou separar Eu não sei o que ela tá falando Então tá bom, então faz assim Ah, e por que você não falou? Ovo aqui que vai sair daí Vai sair mais coxinhas, vocês vão fazer mais? Põe aqui em cima que eu vou separar Põe aqui em cima, põe aqui em cima que eu vou separar Eu não sei o que ela tá falando Então tá bom, então faz assim Ah, e por que você não falou? Não falei, por que eu não falei? Pera enquanto não me quebrar meu pescoço Que ela não tá falando Aí se ela quebrar o pescoço Aí fala, olha, me suar de moreira Tá vendo, pessoal? A comunicação do voo e da voo é difícil Seus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira Clica no link do nosso perfil e participe O Insta tem um milhão de reais também E aí Vamos lá